Boa noite amigos! Começando mais uma Batbase Lives aqui no Instagram da Batbase Toda terça às 20h30 sempre trazendo o que? Colecionadores amigos mostrando sempre um pouquinho de suas coleções, tá bom? Hoje teremos o amigo Stefan, já já o Stefan vai estar aí mostrando um pouquinho, falando da sua coleção Ele que também é cosplay, cosplay do Batman, o pessoal está entrando por aí, ó Marcelanda Geek, comunicação visual já está por aí Muita gente entrando, pessoal, peraí que eu já vou chamar o Stefan, o Stefan também já está por aí, hein? Deixa eu dar uma secadinha, nós temos o apoio da Minicarios Brasil É só você procurar aqui no Instagram, arroba Minicarios Brasil, tá? Para você pegar a sua miniatura Temos também aqui o apoio da CQI, Companhia de Quadrinhos Independentes Arroba CQI Oficial, aqui para você procurar aqui no Instagram E temos também, que eu estava falando do Marcelão aí, da Geek Comunicação Visual É arroba Geek Com Visual, para você ter umas canequinhas Vamos mostrar aqui, ó, canequinha aqui, olha lá, ó Deixa eu ver se dá para enxergar a iluminação A caneca do programa BatBase no ar aqui, ó Essa semana Essa semana temos mais uma miniatura para sorteio A miniatura dessa vez, eu vou postar já já A imagem vai ser Batmóvel Hot Wheels Do Batman 66, tá? Dado pela Minicarios Brasil Então quem quiser ganhar, vai pegar uma senha Que eu vou dizer daqui a pouco aqui E no sábado Eu passo mais três senhas E no final, quem digitar primeiro as quatro senhas Leva a miniatura Ok? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho para dar Não? Vamos chamar o nosso amigo Stefan Para começar? Vamos lá, vamos chamar ele aqui Que ele já deve estar aqui já esperando, aguardando Olha aqui, Stefan Vai mostrar um pouquinho da sua coleção Vamos lá, ele já esteve comigo aí no domingo No programa BatBase no ar, edição especial Olha ele aí Olá, olá Tudo funcionando, Renato? Boa noite, Stefan Como é que vai? Tudo bom? Tudo melhor agora que a gente vai falar de Batman Durante um bom tempo, né? E nostalgia e nerdices E principalmente sem a roupa do Batman Que é um calor desgraçado Tenho que confessar que aquele dia Eu fiquei suando pelo olho É um negócio que você soa O suor vem por aqui e ele cai pelo olho Eu imagino, imagino Ô, Stefan Pessoal que não conhece, vamos lá O Stefan começou A ter esse carinho Pelo colecionismo Com quantos anos e por quê? Olha, eu tô com 34, né? Então eu acredito que todo mundo ligado na minha geração aí Pessoal dessa minha idade Acompanhava os desenhos da Globo pela manhã E os desenhos do SBT, respectivamente, né? Então, Batman série animada X-Men série animada E Homem-Aranha série animada Foram os três que me introduziram nisso aí, né? E naquela época Era muito difícil Conexão Tá funcionando? Tá, tá travando um pouco Mas pra quem não conhece Aqui no Instagram É normal ter delay e travar Tá, pessoal? É Continua, pode continuar É complicado Bom, então, aí comecei lá em Na época em 94, 95 Na época do Batman da série animada E aí eu tinha obsessão Quando eu vi aquele Batman da série animada Eu precisava daquele boneco E não se encontrava aquele boneco De jeito nenhum Quer dizer, a Kenner produzia Mas eram tantas variações Tinha ele de roupa de submarino Tinha ele de paraquedista Tinha ele todo vermelho Tinha ele não sei o quê Então, assim, a gente não encontrava ele Convencional Que era o que eu queria De tudo quanto é jeito, né? E aí Nessa época começou a obsessão E eu enchei o saco da minha mãe com isso Aí começou a obsessão com Batman Antes disso Eu passei pela fase Cavaleiros do Zodíaco Eu acredito que Foi a primeira coisa Que eu de fato colecionei Então O cavaleiro que passava Os cavaleiros que passavam Na saudosa manchete Sem censura Depois ele foi pra Bandeirantes Com muita censura, né? Então era um negócio sanguinário Assim, ao extremo Extremamente violento Mas a gente amava E era tudo que Eu ia a loja de brinquedo aqui Uma do... A cada dois meses Uma vez por mês Dependendo do humor Da minha mãe Do meu pai E achava os benditos Cavaleiros do Zodíaco Então aquilo lá Foi o ponto de partida De tudo Mas o que eu tive Plena consciência E paixão depois Porque Cavaleiros Eram mais brinquedos Foi Batman Série Animada Um pouquinho depois Então Batman Série Animada X-Men e Homem-Aranha Respectivamente Nessa ordem Foi o que me deram Essas obsessões Encontrar o boneco Do Batman Da série Animada Tanto que hoje em dia Quando eu vejo Esse tipo de boneco Eu compro Do Bruce Timm E do Paul Dini Porque eu sou louco com ele Inclusive o último Que saiu da McFarlane Eu ganhei Eu tenho ele Da minha esposa Achei maravilhoso E assim A obsessão Começou com Batman Série Animada Colecionismo Cavaleiros do Zodíaco Mas colecionismo Série Batman Série Animada Até hoje Eu tenho um boneco Da Kenner Tem 25 centímetros Mais ou menos Meu filho Hoje por um acaso Resolveu dormir com ele Ele virou e falou Deixa eu dormir com ele Eu vou deixar Fica à vontade Cuidado que ele ocupa Minha esposa Tá falando que ele ocupa Metade da cama Então eu falei Olha Ele pode ocupar espaço Mas pode dormir com ele Então assim É um ponto de partida E aí Daí eu parti Para o formatinho As revistas em quadrinhos A primeira Não é revista em quadrinhos Mas se você me permite Mostrar o primeiro contato Que eu tive com Com certeza Com isso Foi esse álbum De figurinhas Eu até vi Quem que foi entrevistado Do Star Wars Que mostrou Mostrou um álbum De figurinhas Renato O Gerto Isso Foi o primeiro ponto De partida nele E aí eu tava assistindo A live no dia Foi o meu ponto De partida Esse álbum É de 94 Ele nunca foi completo Infelizmente E nunca vai ser Pelo jeito que ele tá Mas foi Meu grande amor Durante muito tempo E dele Eu parti Para os formatinhos Quem tá assistindo aí Renato Você sabe muito bem disso Quem tá assistindo Hoje em dia O pessoal tem muita moleza No quadrinho Graças a Deus É muito fácil Você achar até Quadrinho importado Edições maravilhosas A gente tinha que se contentar Com esse formatinho Então eu assinava O do Batman Na época Minha mãe assinava pra mim E aí Vinha Batman Melhores do Mundo Super Homem E Super Boy Então assim Era isso aqui Esse negócio Desse tamanzinho Com letras pequenas Um papel que não é De extrema qualidade Mas uma edição boa A edição era muito boa Apesar de tudo Os textos eram bons O que que saiu Desse formatinho Se eu não me engano Foi Cavaleiro das Trevas Do Miller Ele não saiu Em formatinho Acho que até A queda do morcego Ele saiu no formato americano É, ele saiu em formato americano Por causa do sucesso E a repercussão lá fora Graças a Deus Mas assim A gente tinha que se contentar Com esse pequenininho Então Não sei se eu me alonguei muito Mas eu comecei Ali E depois parti Para os quadrinhos Ah, e tudo sempre Muito ligado ao cinema Sabe Porque Minha mãe gosta muito Mas gostava muito Do Superman Do Christopher Reeves E do Batman de 89 Então Eu sou de 86 O Batman Que mais me vem a cabeça O inicial É 92 Então eu assistia muito O Batman do Keaton Foi o meu primeiro Batman Mas a obsessão Por essa cultura pop toda Depois da série Porque Assim Partindo de ponta De partir da série animada Era um negócio maravilhoso Eu acho que você concorda Comigo, né Renato Não tem Ah, não É unânime Eu acho Aquilo ali É um negócio Mudou a vida De muita gente Mudou a minha De abertura Com o logo Da Warner E os dois faróis Acendendo Aquilo lá é um negócio Que me traz uma nostalgia Muito Muito boa Então Eu sempre liguei Colecionismo A esses momentos Da cultura pop Na minha vida Sabe Então Eu tive esses momentos De Enquanto um filme saia Travando um pouquinho Tá travando por aqui? Voltou Então Quando o filme saia Um quadrinho Um arco específico Saia A gente Eu seguia aquele negócio Daquele jeito Sabe Mais ou menos Daí Eu até Desculpa te cortar Eu ia até te perguntar Você Você chegou a tocar no assunto Batman Do Homem-Aranha, né Pra quem é fã Eu acho que até Nós tocamos nisso No domingo Que tivemos O Batbase No ar Edição especial Que o Stefan Estava de Batman, né Hoje ele não está Hoje ele está De Bruce Wayne Hoje Bruce Wayne Sem o dinheiro Sem o carisma Mas eu estou de Bruce Wayne E o que eu ia falar É o seguinte Não tem como Um colecionador Falar Ah, eu sou Eu sempre bato nessa tecla Pelo seguinte Ah, então vai Vou colocar eu Renato Ah, eu coleciono Batman Pra mim é só DC É mentira É isso que eu vou falar Por quê? Nós somos criados Com todo Um universo Vasto De super-heróis DC, Marvel Dark Horse E assim vai por diante Não é verdade? Com certeza Até a Image, né A Image fez parte Vital Da minha Entre aspas Carreira geek Porque O Spawn Foi um negócio Que Me alavancou muito Você se lembra Daquele filme Hoje Olhando em retrospecto A gente consegue ver Muitos defeitos Nesses filmes Na época Mas em 98 Começou a sair o Spawn Aqui no Brasil Quinzenal Começou a sair pela Não era pela Image É da Image Mas não era pela Image Mas também do Todd McFarlane Na revista do Kiss Baseada Na banda Kiss No Psycho Circus Na época E aí Essas coisas Me levaram até a Image Também É impossível Você ficar preso A um negócio Eu acho inclusive Que a disputa DC Marvel É um negócio Meio idiota Tanto que Ambos Tendo Tem bate cartão De crédito Ambos Tendo Tendo Contribuído Para a nossa cultura Cultura geek E Produzindo conteúdo Bom Eu nunca vou conseguir Escolher um ou outro É um negócio Impossível Inclusive hoje Na hora de mostrar Os colecionáveis E etc Meu Santo grau De colecionável É da Marvel Sabe Apesar de eu ter Uma paixão Uma paixão Absurda Pela DC Também E meu primeiro Cosplay Cosplay Sério Foi o Capitão América Então assim Depois foi o meu Primeiro passo Então depois disso Que eu fui montar O meu Batman Que era sempre um sonho Porque o Batman Tem em mente Que todo mundo Que monta o Batman É um passo Muito complicado Não é que é um passo Complicado É um passo muito grande Porque Você pega a coisa Do mundo inteiro Entra nessa de cosplay Você pega parte Do mundo inteiro Tudo demora Para entregar Tudo é difícil De chegar aqui Quando é no Brasil Também demora Às vezes as pessoas Somem Às vezes o negócio Não vem do jeito Que você quer Então assim É uma festa De frustração Espera um pouquinho Aqui no Brasil Você tem certeza disso? Não é em outro país Isso? É Então É Pra você ver Aqui A gente lida Com frustração Assim diariamente Eu lembro agora Recentemente Eu adquiri Um Darth Vader Do pessoal Da Brothers in Arms Aqui no Brasil Nossa Foi um alívio Tão grande Que o negócio Chegou Que eu não tive Nenhuma frustração Porque está aqui No Brasil Então foi assim Que os caras São muito bons Recomendo assim De olho fechado Brothers in Arms Réplicas Aqui no Brasil Os caras são Armeiros aprovados Da 501 Então os caras São excelentes E aí foi a primeira vez Que eu comprei Uma coisa dessas aqui E aí Nossa Foi um alívio gigante Você não tem que lidar Com o imposto Não tem que pedir favor Pra gente trazer lá de fora Não tem que Chegar o negócio E não entrar na sua cabeça Chegar a coisa E Está cheio de problema E você tem que mandar Lá pro México Pra trocar Então assim É frustrante Mas é o que eu Te disse antes Até sobre coleção De quadrinhos Hoje está muito fácil Para a gente Não cosplay Mas coleção de quadrinhos Está uma moleza Porque assim A gente consegue Até assinar Quadrinhos gringos E receber em casa Aqui no Brasil Sim Muita coisa Eu vejo assim O Stefan Muita coisa Foi para melhor Para facilitar E eu não sei Se essas coisas Que começaram A facilitar Também trouxeram Um pessoal mais chato Eu sempre também toco Nesse assunto Porque o pessoal Nós tínhamos que garimpar Certo A gente ia em bancas A gente ia em cebos Procurar Aquela edição Que faltava Para nós Até hoje Falta alguma coisa Sim E o pessoal não Hoje já tem A edição encadernada Que nós não tínhamos isso Aqui no Brasil Não éramos agraciados Com isso Voltando ao nosso Formatinho O formatinho Aqui Até minissérie Saia Formatinho De um A seis edições Mas formatinho É que nem A gente estava Tocando no assunto De repente Começou a vir O do baixo Até tenho Essa edição Que eu comprei Na época Está guardadinha Lá No plástico Então hoje O pessoal Ah, eu nunca li Ele vai lá Compre um encadernado Pois é Mas você sabe Que assim Eu Por exemplo É A facilidade A dificuldade Eu compro muito Encadernado Gringo Porque Você pega a linha Que Eu sei Por exemplo Doomsday Clock Eu sei que é uma linha Que não ia suprir As minhas expectativas Mas é uma linha Que eu queria ler Então eu falei Eu não vou comprar Cada quadrinho desses Eu vou comprar Encadernado Quando sair A gente não tinha isso Antigamente Não Esse formatinho Que eu te mostrei aqui É a terremota A queda do morcego Era formatinho também O encadernado Dele pela Panini Saiu há relativamente Pouco tempo Deve ter assim É coisa de um ano Que foram saindo Um, dois e três Mas a gente não tinha Essa possibilidade Mas de jeito nenhum Mas você sabe que Assim Em retrospecto A luta É boa Assim Você procurar a coisa E aquele negócio Chegar É recompensador Eu não estou falando Que ter trabalho É bom não Ter muito trabalho Tu não encontra Aquele negócio De jeito nenhum Mas é recompensador De certa forma Igual essa coisa Que eu te falei Do Batman A gente tem Uma frustração desgraçada O Robson Estava comentando aí O Robson Sabe dessa frustração Muito O Bruno Sabe também É o Robson Falou pra você Tomar um banho Tal grosso É É o que eu estou precisando Ele sabe quantas vezes O que aconteceu Porque olha Eu tive um traje Meu primeiro traje O cara mandou 10 centímetros A menos do que eu Então assim Eu tenho um 85 Era pra um 75 Eu tenho um 86 Era pra um 75 Aí Aí o que que aconteceu O negócio é no México Então assim Como é que eu fiz Eu tive que mandar Ele de volta Pro Não Esse eu vendi aqui Aí Eu tive que conversar Com o cara O que que eu vou fazer Com isso Aí eu tinha que mandar De volta pro México Desculpa De volta pros Estados Unidos Porque eu tenho parente lá Então parente Mandar pro cara Pro cara arrumar E me mandar de novo Então assim Tudo É dor de cabeça Sabe Só que É um negócio Que eu não consigo largar Bicho É uma coisa Que eu não consigo largar De jeito nenhum Eu adoro o resultado final Quando você coloca A coisa final É igual colecionável Quando você pega Um colecionável Quando você pega Uma coisa que você quer Aquela sensação De preenchimento As coisas estão Tão complicadas Você pega aquilo Que coisa boa É igual quando você lê Igual quando Eu me lembro De eu ler a primeira vez O Cavaleiro das Trevas Do Frank Miller Que efetivamente Eu não vou dizer Isso é muito clichêzão Você fala que foi o quadrinho Que mudou a sua vida Porque o que mudou mesmo Foi a Batman A série animada Para mim E A gente vai entrar nisso Eu queria até Que você desse a sua perspectiva Batman e Robin De 97 A gente sempre comenta Sobre isso no grupo O negócio é muito É muito É muito Da época Em 97 Em 97 Eu fui ver esse filme No cinema Em 95 Respectivamente Eu vi Batman Eternamente E aí eu me lembro Tanto que marcou Aquela abertura Vindo o morcego Com o negócio E eu lembro Como que a história Era totalmente irrelevante Para mim Eu só Eu não ligava O mamilo O pessoal É polêmico do mamilo Eu não ligava Para o mamilo Eu olhava aquele negócio E pensava Cara Que escultura Massa essa roupa Não, mas deve ser legal demais Aí passaram-se 20 anos Mas E aí Quando você coloca Uma roupa dessa Você pensa Cara Que desgraçado Que é colocar Uma coisa dessa Que difícil Que é Que calor Terrível Como é que esses caras Sofreram Então assim Mas eu digo O impacto visual Dessas coisas Sempre foi muito grande Para mim Sabe Eu sempre adorei Pesquisar E ver esses filmes Por conta Dessas coisas Eu sempre gostei muito Eu sempre observei muito Aquele teaser Que o Andy Muscat Tirou do emblema Soltou do emblema Do Batman Agora Para o filme do Flash Já me deixou maluco Já me deixou louco Aquilo lá Tem umas coisinhas De Tem uma pequena referência Ao traje Bem embaixo Vocês repararam Eu não sei Como é que o traje vai ser Mas do Batman O retorno Então assim Já é uma coisa Que deixa a gente Formigando De curiosidade Sabe Oi Stefan Antes da gente continuar E foi aqui O Félix Falou Que você Lembra muito O professor Do super-herói americano Olha o que Que ele lembrou Cara Super-herói americano É bom Está em uma série Subestimada Eu agradeço Olha É melhor Do que parecer O Nando Reis Tem muita gente Que fala Que eu pareço O Nando Reis Eu prefiro parecer O professor Do que o Nando Reis Sinceramente O Félix É sensacional Pessoal Antes de eu continuar Aqui com o Stefan Eu falei Que nós vamos ter O sorteio Então no sábado De uma miniatura Hot Wheels Do Batmóvel Do seriado 66 Tá E a senha A primeira senha Que hoje Eu vou falar Anotem aí Adam West Notaram? Primeira senha Adam West No sábado Eu vou falar Mais três senhas E no final Quem escrever primeiro Leva a miniatura Tá bom? O que foi aqui? O Félix Está falando aqui KKK Por favor Não me batam Ele gostou Félix Eu gostei É muito melhor Do que o Nando Reis Pelo amor de Deus É muito melhor Do que o Nando Reis Eu estou subindo Um patamar Ô Stefan Vamos para O que mais o pessoal Gosta de ver Vamos lá O que você tem Para mostrar para o pessoal Hoje O formatinho O pessoal já está acostumado Então primeiro Eu queria fazer Uma recomendação De quadrinho Relativamente novo Mas não é novo Mas esse aqui Foi encadernado Que saiu Você encontra ele na Amazon Eu não sei Se ele saiu No Brasil Eu acredito que não Mas chama Superman Smashes the Klan Esse quadrinho É sensacional Ele é sensacional Ele é do Jim Lung Young E do Guri Hiro Que é o grupo Que desenha aquele Avatar Lester Airbender Que não é um negócio Que eu gosto Mas os traços São admiráveis E reconhecíveis Você olha para cá Dá para você ter uma ideia E a história De um irmão E de uma irmã São imigrantes Se mudam para os Estados Unidos E começam a sofrer Ataques racistas Extremos E aí O querido Bastião da Esperança O Superman Aparece para intervir nisso E enche o Ku Klux Klan De porrada E é muito legal Ver ele enchendo O KKK De porrada Sabe E é um quadrinho Que tem uma história Muito bom É um desenho maravilhoso Então Quem estiver assistindo E acredita em recomendações Baixe ou leia Superman Smashes the Klan Essa é a primeira coisa Que eu queria Que eu queria mostrar Olha Juliane Muito legal Oi Ju A Ju está por aí Esqueci Beijo para você Ju Ela tinha entrado aí A gente estava conversando Olha Ju Ju beijo Obrigado por você ter Feito a nossa ponte toda Muito muito obrigado Bom Então vamos ao Santo Grau Quando Tem uma pequena história Vamos lá Eu sempre fui muito fã de Marvel E claro que em 2001 Eu era mais um obcecado Com o Homem-Aranha Quando saiu o filme Foi o pontapé inicial Daquilo tudo E aí Desde moleque Eu acho que o Stan Lee Sempre foi parte essencial Em todos os Tudo da Marvel Ele participou Da série animada Ele fez uma participação Em desenho No multiverso Da série animada De 94 E era sensacional E aí Em 2017 Em 2016 Em 2017 Eu tive a oportunidade De encontrar com ele E aí Eu comprei esse quadrinho aqui Que é O quadrinho escrito por ele E pelo Steve Ditko E aí Nesse grau Eu consegui encontrar Quer dizer Eu não consegui encontrar Isso aqui Você entra numa fila Fica 3 horas Na época E depois Você conversava com ele Para ele Autografar O respectivo quadrinho Então eu tenho Um quadrinho Que ele autografou Na minha frente Eu até filmei Um momento Autografado Pelo Stan Lee É uma história Muito ruim Onde foi isso O Stefa? Isso foi na Los Angeles Comic Con Fui em 2016 Em 2017 Eu tenho Parênteses por lá Então eu fui Inclusive foi onde Eu comecei o meu cosplay Fui de Capitão América Nessas aí Sem a máscara Ou o capacete Respectivamente Porque estava um calor Desgraçado Mas Não é uma história legal Mas tem primeiras Aparições de vilões Subvilões Que eventualmente O MCU Vai pegar E vai mostrar E o autógrafo Do meu querido Stand the Man Então assim Esse é um De graus Antes de você Continuar mostrando Fala a verdade Esse quadrinho Com esse autógrafo É algo que você Não vende É ou não é? Não Esse aqui eu não vendo Esse aqui é herança Esse aqui é herança De forma nenhuma Sabe? Eu tenho até Foram duas oportunidades Uma que eu Essa aqui eu não estava De capitão Mas que eu tirei Uma foto com ele E Era uma presença Legal E você sabe que O Neil Adams Estava lá E infelizmente Ou felizmente Porque eu gastei a grana Com o autógrafo Do Stan Eu não consegui Pegar o autógrafo Do Neil Adams Que eu adoro O que eu queria Eu queria ter autógrafo Do Norm Bray Fogel E eu queria ter autógrafo Do Neil Adams O Neil Adams Ainda dá tempo Infelizmente o Bray Fogel Não dá mais Porque ele faleceu Mas assim Eu queria muito E aí Esse aqui eu não vendo De forma nenhuma Agora eu vou te mostrar Outro Meu artista preferido Da DC Eu tenho autógrafo dele Você vai reconhecer Provavelmente Você vai reconhecer Essa capa aqui Isso não é um desafio Mas eu adoro Essa capa aqui E eu adoro Os traços dele Esse aqui é o querido George Perez Que fez a capa E fez a crise Nas terras infinitas Todas Crise É Crise É um quadrinho Muito legal Seminal Pra quem precisa Quem quer saber De DC e Multiverso Esse é o pontapé Esse quadrinho aqui Eu já comprei Ele certificado Pra quem não sabe Nos Estados Unidos Tem essa CDC Que certifica quadrinhos Então Ele tem uma certificação 9.0 Quer dizer que ele está Impecável E aí você não pode Isso aqui é lacrado A vácuo Você não tira isso aqui Nunca daqui Eu tenho vontade De encostar no autógrafo dele Sim Mas não há essa possibilidade Então é um autógrafo Do George Perez E ele é sensacional Eu adoro a arte dele Quem não leu Cris nas terras infinitas Leia Porque ele é demais Assim Dos mais contemporâneos Que eu queria autógrafo Mas não consegui ainda Eu adoro tudo Que o Jim Lee Fez na Marvel Na Image E na DC Eu gosto muito dele Pra mim O Batman contemporâneo É dele E do Jason Fabok Então assim São coisas que eu adoro Visualmente É referência demais Para os meus cosplays E aí Eu queria Tem mais Vamos continuar Nos autógrafos Esse cara aqui É muito polêmico Porque ele é chato Ele não é chato Com os fãs Mas ele é chato E ele não desenha bem Mas É questão de opinião Mas Eu adoro o Deadpool Portanto Quando você começou a falar Eu já imaginei Vai Tá Ele é sensacional Então Eu tenho aqui os autógrafos também Ele autografou Duas variantes Que eu tenho Ele já aprendeu A desenhar a pé? Não Ele não aprendeu A desenhar nada Coitado Você olha A perspectiva dele É muito ruim Eu não gosto dele É engraçado Que ele é Da mesma escola Do Jim Lee Então assim Se o Jim Lee Tivesse bêbado Desenhando Eu acho que saia Saia igual O Rob Liefeld Mas Ele é um cara legal Com fã E eu gosto muito Do Deadpool Sabe Independente Das Das polêmicas De ele ser Uma chupada Do Exterminador Do Deathstroke Eu gosto dele Eu acho Um personagem Muito engraçado E eu acho Ele super divertido Agora Eu queria mostrar Umas curiosidades E breguices Porque eu gosto Do bizarro Sabe Então assim Você se lembra Da Amálgama Comics? É Amálgama Quem não sabe Foi quando a DC Se juntou a Marvel E fez umas atrocidades Maravilhosas E aí eu comprei Muito barato Essas edições originais Lá nos Estados Unidos Esse aqui É o Lanterna de Ferro É uma abominação É muito legal Mas é uma abominação Em termos de narrativa Quando você lê Um negócio desse Você fica assim Onde é que esses caras Estavam com a cabeça? É diferente do crossover Que houve Da Liga da Justiça Com os Avengers Que é muito bom Mas isso aqui Amálgama Para quem não conhece É um negócio Muito, muito legal Então aqui Por exemplo Tem ainda Da Amálgama O Super Soldier Que é o Superman Com o Capitão América Olha que coisa Terrível O escudo É um S Ali Então assim Eu acho que isso aqui Tinha que ser mais comentado Um ou outro podcast A gente comenta Mas é um negócio Tão bizarro Que eu acho Que ele deveria ser mais comentado Wolverine com Batman Isso É o Dark Claw Se eu não me engano Esse eu não achei É um quadrinho Que eu queria Eu não achei E engraçado Tem crossovers bons Eu acho divertido O do O do Superman com o Homem-Aranha Por exemplo Eu gosto Dos Vingadores Com a Liga da Justiça Que inclusive Virou raridade completa Tanto no Brasil Quanto fora São excelentes quadrinhos Agora As referências aqui Eu queria te mostrar Como eu te disse Na época Minha obsessão Com Batman e Robin Respeitivamente Essa aqui é a querida Revista Herói De 1997 Olha, essa é das antigas Essa é das antigas Eu guardo ela Com muito carinho Até hoje Ela tinha um mega preview De cinema Que mostrava os trajes Então assim Quando a gente era moleque Igual o pessoal Desculpa os fãs Mas igual o pessoal Que hoje em dia Gosta de Esquadrão Suicida A gente não tinha noção Esquadrão Suicida Não novo Esquadrão Suicida Aquele primeiro Do David Air A gente não tinha noção Do que o negócio Era bom ou não Em termos de narrativa Então assim Era visual A gente não tinha possibilidade De ver a explosão O tempo todo Mas era aquilo Então Batman e Robin É uma coisa Que marcou muito A minha vida Eu estava conversando Isso com o Robson Hoje que estava também Ele curtia o filme Ele confessou Isso aí Hoje em dia Você confessa E fala Putz Eu adorava aquela roupa Com mamilo Eu falei A roupa com mamilo É legal Foi Um grande preconceito Por cima dela Mas é uma roupa De mamilo É muito legal Agora A minha outra paixão Esse aqui É o quadrinho De número 300 Que quebrou Entrou para o Guinness Para ser o quadrinho Publicado há mais tempo É o Spawn Número 300 Spawn é maravilhoso Eu adoro O Todd McFarlane Eu não gosto muito Desse papo de empreendedor Não Mas eu adoro O perfeccionismo Do cara Eu vou mostrar Um pouco das figuras Que eu tenho Inclusive Mas o que ele fez Com as figuras Da DC Assim A licença Antes Eu não comprava Sabe Não tinha nenhum apelo Para mim Aquilo lá Agora o cara veio Ele é fã E ele é obsessivo E ele falou Eu vou colocar Aí o Robson Falou Mas eu gosto de tudo Pô que bom Que bom o Robson Mas olha Vou confessar Você tem um Batman Preferido Renato Filme Ai Complicado É assim Hoje se você me pegar Eu vou falar Eu gosto do Christian Bale Entendeu Mas Aí chega a maior Eu falo Mas tem o Michael Keaton É assim Eu não estou falando Que o Clooney É meu preferido Eu não estou falando Que o Clooney É meu preferido Não Para deixar claro Ele não é meu preferido De jeito nenhum Eu sou do time do Keaton Do Bale E do Affleck Sabe Mas assim Eu tenho amor Por todos os filmes Isso é complicado É porque assim Eu gosto de ver Todos os filmes Do Batman Como é que estão As suas expectativas Do Matt Reeves Inclusive Queria saber A sua perspectiva Disso aí O Patterson Eu acho Que com o trailer Eu falo sempre isso Com o trailer O pessoal Não pode já tirar Uma conclusão Ai se o filme Vai ser bom Vai ser ruim E outra coisa Robert Pattinson Ele não fez Só Crepúsculo E parou Na verdade Não Ele é bom Ele é muito bom Então eu acho Que tem Nós temos que aguardar O filme Eu tenho expectativa? Tenho Eu acho que vai ser Algo ímpar Tá? Desse filme Eu acho que Não é que vai ser O mesmo estilo Da trilogia De Nolan Mas vai ser algo Que nós não vimos ainda Eu espero ainda ver Nesse Batman dele O Batman Detetive Que ainda não foi Para o cinema Era a minha expectativa Com o Affleck No filme solo Você lembra disso aí Muito bem A gente estava Estava muito Nessa conversa Na época Que era o roteiro Ia ser dele Direção ia ser dele Gustavo falou ali Eu só não tenho amor Pelo Bart Clooney Olha que sacanagem Renato Calma Gustavo Calma Calma Cara você sabe Desculpa te cortar Estepa Que nós estamos Chegando no final Aqui É porque Quando eu falar De Batman Falar de cultura nerd Eu falo Desembolado Esse é um negócio Que eu não consigo parar Todo mundo aí Me perdoa Porque eu realmente O que você tem mais De action figure Mostrar pro pessoal Eu vou mostrar um aqui Que eu deixei do lado Isso aqui Eu já vou pular Pra descer Que eu tenho Inclusive em excesso Mas a minha esposa Muito querida Me deu esse Stan Lee Esse Stan Lee Ele é o número 884 de mil Ele é um sexto E eu simplesmente Adoro Entrar no meu quarto E ver ele ali Com essa cara Super simpática Sabe Se tivesse uma Do Bill Finger Coitado Que quase não tem foto dele Eu colocaria Nunca do Bob Kane Mas eu colocaria Uma do Bill Finger Se eu tivesse também Deixa eu dar Uma olhada aqui Deixa eu dar Uma mostrada Olha pessoal A Juliane pediu Pra mostrar A coleção aqui atrás É Poxa Até que alguém Me entreviste Esse é um sensacional Eu vou marcar Essa entrevista Eu vou entrevistar O Renato Gente Podem ficar tranquilos Que eu vou marcar Isso aí Bom Vamos pra descer Uma coisa Que eu tenho Muito Muito apego E eu acredito Que muita gente Contemporânea A mim tenha É o Batmóvel De 89 Então esse aqui Esse querido Batmóvel De 89 É o Batmóvel De Lego Esse é todo De Lego Eu fiz uma pequena Modificação Adicionei essas luzes Esse kit Não pensem Que é difícil Isso é muito fácil De se conseguir Qualquer AliExpress Você acha Eu adoro ver isso Na minha coleção É um negócio Que eu sou Completamente apaixonado Em termos de Action Figures Esse Spawn É outra paixão Minha Ele é da McFarlane De 2000 E esse aqui É o Clown De 2000 Ele é maravilhoso Então assim É o Todd McFarlane O Tio Todd É um cara Que consegue Fazer Essas figuras A baixo custo E com acabamento Maravilhoso Então assim Eu sou apaixonado Com as coisas Que ele faz Aqui vocês vão ver Alguns dos quadrinhos Eu tenho um penadinho Eu adoro Turma da Mônica Principalmente o Laços E pra frente São super legais Então eu tenho Penadinho E Vida e Lara Autografados Também Minha esposa me deu Dia dos Pais Um presentão Isso aí No ano passado Agora as figuras Do McFarlane Que eu tenho Da série animada Minha esposa Que me dá tudo Né gente Eu tenho muita sorte Nisso aí E ela E ela ainda Me ajuda a colocar A roupa do Batman Eu queria deixar isso claro Que não se coloca Aquilo sozinho Mas enfim Tá aqui O Batman Da série animada E vocês vão ver Aqui atrás Alguns dos quadrinhos O Helbet E agora Inclusive Esse Helbet É maravilhoso Ele é muito bonito Eu queria ver Queria até saber Sua opinião Sobre o Snyder Não o Zack Mas o Scott Snyder Porque ele é uma polêmica Desgraçada Eu já descobri Mas assim Eu não gosto Da linha Noite das Trevas Metal Eu não gosto Do arco Mas eu gosto Do visual Do Batman Então é uma Das figuras Que eu tenho E que tem Muito apreço Eu gosto Eu acho Essa loucura aí Legal Esse aqui É um dos que Eu baseei O meu Batman Que eu faço No meu cosplay Ele é a capa Da Action Comics Número 1000 Que é inclusive A capa do Jim Lee E é um Batman Que eu gosto Muito, muito, muito Esse aqui É outro Batman Maravilhoso Cavaleiro Branco Eu amo essa linha Eu amo esse arco Eu acho maravilhoso Eu adoro o visual dele Eu acho super único E que nem eu te falei Eu gosto de coisa esquisita O que inclusive Me leva Ao Mark Miller Entre a foice E o martelo Esse super aqui Também do Mark Fallon Que é um super Que eu adoro Gosto muito Esse super aqui É da Action Comics Outra da Desculpa Detective Comics E o super é da Action Comics Número 1000 Saíram quase na mesma época E que eu adoro também Aqui tem alguns Dos muitos Quadrinhos Encadernados ali Os colecionários Eu mantenho em outro lugar E agora Esse aqui Que eu até deixei ele Separadinho Apesar de eu não Eu não gostava Quando saiu A série animada O Batman do futuro Ele preenche Tentou preencher Essa lacuna Então pra mim Assim Não chegava aos pés Da série animada Mas era um visual Dele que eu gostava Esse é daquele Que você aperta Ele abre Exatamente O da Kenner O da Kenner Comemorando O Duzentésimo Batman É o Terry McGuinness Esse aí E assim Eu não gostava Da história Mas eu gostava Do visual Então eu comprei Ele na época Esse aí é outro Que eu acho Super legal Agora Estátuas Estátuas Que eu gosto Muito E que eu ganhei Inclusive Esse aqui Eu ganhei Da minha esposa Também Aniversário De casamento A arte Do nosso querido Ivan Reis Pra quem não conhece É mais um artista Brasileiro Igual o Mike Deodato Júnior Tem o Ed Burrows Ed Burrows Etc Artistas brasileiros Que trabalham Lá fora E que Criam arte Então assim Ele fez Isso aqui É baseado Numa arte dele É uma estátua Um décimo Da Iron Quem não comprou Eu recomendo demais Você tem esse batarangue E o de baixo São feitos de metal A estátua é feita Parte de polistó Oi Té Diga Oi Té Oi Oi Deixa eu só te dar Um recadinho É E pra quem Não sabe Vou dar um recadinho Pra quem não tá sabendo Agora em julho Um desses desenhistas Brasileiros Que o Estevam falou Vai estar comigo No BatBase no ar Tá Eu até sei qual que é Já tô esperando Numa ansiedade Eu já tô Numa ansiedade Pra ele aparecer Aí eu tenho Bom Tenho aqui Meu Batman De 89 Também foi presente E o meu quadrinho Preferido De todos os tempos Que é o Batman Do Frank Miller Cavaleiro das Trevas Aquelas figuras Lá atrás Pra quem não reconhece Aquele é o Eminem Eu comprei ele Em 2001 É uma figura Raríssima Hoje em dia Mas na época A gente tinha Uma facilidade De comprar as coisas No Entertainment Earth E a maioria Chegava com Ou sem taxa Ou com taxa Muito baixa Que o dólar Era muito baixo Comparado com o que é hoje Sim Então lá Eu tenho lá em cima O Ozzy O Ozzy bombado Da Mark Fallon Aquele Ozzy grande Tem o Jim Morris Alice Cooper Legal Isso aqui Era o início Da Marvel Legends Pela Pela Kenner Esse querido Capitão América Que eu gosto muito Também Então assim É uma coleção Modesta Travando um pouquinho Agora voltou 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 Tá me ouvindo Tô ouvindo Voltou E aqui A cereja do bolo Isso aqui Todo dia Antes de dormir Eu vou Dar uma olhadinha E dar uma boa noite Que é o E a sua roupa De copo Seu traje Isso Isso É um traje Que eu gosto muito Baseado na Action Comics 1000 Desculpa Na Detective Comics 1000 E Ele é todo O tecido dele É todo silcado Desse jeito A parte de dentro Dele É Pra quem quiser saber É espuma Como se fosse Espuma injetável Moldada E pesa em torno De 3 quilos O que não é muito Agradável Depois de 2 horas Você começa A sentir Um negócio Um pouco mais Sabe Beleza Ô Stefan Você vê que aqui É rápido Eu tava até Te acelerando Um pouquinho Aqui é pra mostrar Um pouquinho mais Da coleção Que as vezes Os nossos amigos Falam Em algum programa Que eu faço No BateBase No ar O Stefan Que participou Da edição especial Quem quiser Vai lá no Youtube Da BateBase Programa Que o Stefan Participou Foi show de bola E Stefan Eu quero agradecer Você ter participado Aqui hoje Se você quiser Mandar um abraço Algum agradecimento Eu quero agradecer Bom Minha esposa Por sustentar O meu hábito De Viciar Vício em Batman Agradecer Você Caro Renato Pela excelente Conversa Agradecer A Ju Por ter nos colocado Todos em contato Eu acho que é bom Quando a gente Monta uma comunidade De fãs da DC Ou de Marvel Ou o que seja E todo mundo Com contato E principalmente Nesse meio de cosplay E agradecer A todos os meus amigos E todo mundo Que veio aí Na live Eu acho que foi um papo Interessante Desculpem se eu me alonguei Muito sobre os assuntos Mas é um negócio Que a gente tem Tem muita paixão Acaba falando E se alongando demais Por isso Queremos parte 2 A Juliana falou Ju, a parte 2 A gente vai entrevistar O Renato A gente vai entrevistar Para olhar Aquela parte de trás Eu vou organizar É isso aí Beleza, Stefan Obrigado, tá? Eu quero agradecer O pessoal Que estava aqui Que estava aqui junto Hoje eu falei Já a primeira senha Sábado Tem mais 3 senhas Lembrando, né O Stefan Domingo Tem edição especial Nosso amigo Robson Olha que Esse aí vai ser legal É o Robson E quem mais? Vão ter mais outros dois É o Robson O Renan E a Daiane O Renan é o Superman E a Daiane É a Daiane Mulher Maravilha Mulher Maravilha Isso aí vai ser bom Eu vou assistir Eu recomendo Vai ser uma aula Isso aí, gente Assistam Vai ser uma aula Pessoal A gente vai ficando por aqui Terça-feira Estamos de volta Às 20h30 Aqui no Instagram Tá bom? Um abraço para todo mundo Um abraço, Stefan Obrigado Tchau, tchau Tchau